Vamos lá pessoal, body shape sênior, categoria única, atleta número 3, Pedro Henrique Oliveira, equipe Roger Almeida. Número 4, Brian Silva dos Santos, equipe Ronaldo Oliveira. Tchau. Atleta número 5, Johnny Henrique de Souza, ICN Team. Atleta número 5, Johnny Henrique de Souza, ICN Team. Atleta número 6, Lucas Magno da Cunha, Equipe Wellington Fernandes. Atleta número 6, Lucas Magno da Cunha. Atleta número 8, Matheus Rangel Evangelista, Equipe Lucas Silva. Atleta número 6, Lucas Magno da Cunha. 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 Bom dia atletas, podem chegar um pouco para o lado direito de vocês, deixa aqui o meio vazio, fica um em cada espaço, isso, pode deixar o meio vazio, por favor, isso, chega mais um pouquinho para o lado, se quiser você pode ficar de frente também, isso, lembrando que a categoria é body shape, vocês não precisam se contrair excessivamente, ok? Ok, seu lado esquerdo para os árbitros, de costas, seu lado direito para os árbitros, de frente, lado esquerdo mais uma vez, lado esquerdo mais uma vez, de costas, Paradise, de costas, lado direito, lado direito, De frente. Trata número seis. Troca, por favor, com quatro. Lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. De frente. Lado direito. 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 Muito obrigado, atletas. Começando pelo número 3 aqui, podem voltar desfilando pela frente do palco para o backstage, por favor. Vamos lá, nesse agora vamos ver se tem torcida também. Torcida está muito devagar. Em quinto lugar é o atleta Matheus Rangel, equipe Lucas Silva. Em quarto lugar, Lucas Magno da Cunha, equipe Wellington Fernandes. Em terceiro lugar, Matheus Abreu, equipe Elivelton Nunes. Em segundo lugar é o atleta Brian Silva, equipe Ronaldo Oliveira. E o campeão da categoria Body Shape Senior, Mr. Campus 2024, Johnny Henriquez. E o campeão da Cunha de Souza, ICN Team. Obrigado, patrocinadores. Somente os atletas. Junta mais um pouquinho. Somente os atletas. Muito obrigado, atletas. Muito obrigado, atletas. O campeão permanece para a foto final. Obrigado, Johnny. Coloca, por favor, ali o troféu e a premiação para ele fazer o overall. Obrigado. 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 Obrigado.